Que onda pá, não creis que deveria subir algum Gameplay para tu canal? Está muerto ti? Quizás, já nem me acordo hace quanto que não subo o vídeo, deixa ver eu. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha os dois sem figuras Transcrição e Legendas por Quintena Coelho